Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe toda a sua família. Mais uma oração da madrugada se inicia, e se inicia debaixo das promessas do Senhor. Se você chegou nessa oração determinado, fique até o final, que Deus vai garantir uma grande resposta para você. Deus vai garantir um grande milagre na sua vida. Você pode ter certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer através dessa oração da madrugada. Essa oração de hoje é muito forte e poderosa, vai abençoar nossas vidas. E milhares de pessoas têm sido abençoadas através dessa oração. Ei, Deus tem uma resposta para a sua vida. Aquilo que você tem buscado das mãos do Senhor, Deus vai entregar na palma das suas mãos. Ainda ao amanhecer desse dia, Deus vai prosperar na sua vida. Deus vai prosperar na sua casa. Deus vai prosperar na sua família. Porque o Senhor tem grandes coisas para você. O Senhor tem grande vitória para você. O Senhor tem o melhor dessa terra para a sua vida. Ei, o Senhor tem o melhor dessa terra para mim e para você. Deus não quer ver eu e você triste não, de cara e esbaixo não, de maneira nenhuma. Deus quer ver eu e você com sorriso no rosto e glorificando o nome dEle. E exaltando o nome dEle. E adorando Ele de todo o nosso coração. Eu quero pedir para você já deixar seus pedidos de oração aqui nos comentários. Que eu vou estar orando ao Senhor. Eu vou estar criando a mão na Deus e Deus vai estar te abençoando poderosamente. E deixa aquele like para ajudar aqui o canal. Eu quero deixar uma palavra do Senhor e onde nós estamos orando. Livro de João 10, 10. Que diz assim, o ladrão vem se não a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenha vida. E vida com abundância. Olha para que Jesus veio. É para que eu e você temos vida nele. Eu e você só alcançamos vida quando nós nos colocamos na posição de Deus. Eu e você, nós temos vida em Jesus Cristo. O inimigo, ele vem para destruir. O inimigo vem para destruir casa. O inimigo vem para destruir família. O inimigo vem para destruir casamento. Vida sentimental. O inimigo vem para colocar brigas, contenda. Mas Deus, ele vem para dar vida. E a vida que Jesus veio nessa terra para nos dar é a vida eterna. Quando Jesus morre naquela cruz do Calvário. E ao terceiro dia ressuscita. Ele está dando para mim e para você direito de salvação. Direito de uma vida com o Senhor. Porque o pecado fazia divisão entre Deus e o homem. E até hoje é assim. Mas só que quando Jesus morre naquela cruz. O véu é rasgado. O véu é rasgado de cima e embaixo. Ei, pode ter certeza que eu e você temos vida em Jesus Cristo. Pode ter certeza que Jesus Cristo tem o melhor dessa terra para mim e para você. Deus não tem as piores coisas para mim e para você não. Deus tem as melhores coisas. E pode descansar no Senhor. Tudo o que Ele te prometeu vai se concretizar. Tudo o que Deus prometeu na sua vida vai ser realizado. A Bíblia fala que passará os céus e a terra. Mas a palavra do Senhor não há de passar. A palavra do Pai não há de passar. Ei, Deus não é filho do homem para quem minta e nem que para ele se arrependa. Deus jamais vai se arrepender de alguma coisa que Ele disse. Deus jamais vai voltar atrás de uma coisa que Ele disse. Então se Ele prometeu salvação na sua família. Pode ter certeza que vai acontecer. Se Deus prometeu na sua vida que você vai ser ousado. Vai ser benção do Senhor para a vida de outras pessoas. Vai ser um missionário, um instrumento, uma cantora, um cantor. Pode ter certeza que esse projeto vai acontecer na sua vida. Basta você se colocar na posição do Senhor. Basta você se colocar na posição do Pai. Porque depois que você ficar firme e perseverar, Deus tem a dupla honra para a sua vida. Deus vai te honrar. Deus vai te prosperar. Não pense que a vida para você acabou. Tem um hino que fala essa música. Que canta esse hino, esse louvor, essa adoração a Deus. Tem um hino que louva o nome do Senhor com essa letra. Ei, a sua vida não termina do jeito que está. Talvez você está passando pelo deserto. Talvez você está passando por um momento de adversidade, de dificuldade. Mas saiba que nos momentos difíceis é Deus preparando em você para receber coisas maiores da parte dele. Pode ter certeza que nos dias difíceis, nos dias maus, o Senhor está nos capacitando para nos exaltar nessa terra. Para nos preparar para algo maior. Já quero pedir para você se inscrever aqui no canal. Se inscreva aqui no canal porque tem vídeo diariamente de oração que vão abençoar a sua vida. E já ativa esse sininho. E não se esqueça de deixar aquele like para ajudar aqui o canal. Vamos estar orando. Amantíssimo Deus eterno, Pai. Na Tua presença, nesse momento, ó Pai, nós nos colocamos, Senhor. Pai, mais uma madrugada de oração, ó Pai. Uma madrugada de comunhão com o Senhor, meu Pai. Essa madrugada, meu Pai, é uma madrugada toda especial em Tua presença, meu Pai. Já quero começar essa madrugada, ó Pai, amado de oração, ó Pai. Te agradecendo por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai. Já quero agradecer por cada ouvinte, ó Pai, que está ouvindo essa oração, ó Pai. Deus, ó Pai, o Senhor, ó Pai, é um Deus de resposta, meu Pai. O Senhor, meu Pai amado, é um Deus de providência, é um Deus provedor. O Senhor, meu Pai, é o dono de tudo, é quem criou tudo, é quem fez tudo, ó Pai. Eu só te glorifico e te exalto, ó Pai amado. Senhor Deus, ó Pai, quantas pessoas que nesse momento, ó Pai, estão em busca, meu Pai, de uma porta aberta, meu Pai. Quantas pessoas que nessa madrugada de oração, ó Pai, estão orando, ó Senhor, ó Pai. Clamando, ó Senhor, meu Pai, por um milagre, Senhor. Talvez por uma cura, ó Pai, por uma transformação, ó Pai. Senhor, vai quebrando toda obra de inimigo de encantamento, ó Pai. Vai quebrando toda obra de inimigo, ó Pai, de inveja, ó Pai. Vai quebrando obra de palavras ao contrário, ó Pai amado, contra a vida dessa pessoa, contra a vida, meu Pai amado, dessa família, meu Pai. Pai, vai repreendendo todo projeto do inimigo, vai repreendendo toda a estuta do inimigo, ó Pai. Toda palavra de maldição, ó Pai, que seja quebrada e jogada por terra. Toda maldição inegitária, ó Pai, que seja repreendida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nenhuma ferramenta há de prevalecer contra a tua igreja, meu Pai. Nenhuma ferramenta, ó Pai amado, há de ficar de pé diante, ó Pai amado, do povo que ora, meu Pai. Nenhuma ferramenta, ó Pai, há de ficar de pé, meu Pai amado, diante dessas pessoas, ó Pai amado, que estão em tua presença. O inimigo pode até se levantar, Senhor. O inimigo pode até arquitetar, meu Pai, projeto para parar o teu filho e o teu povo, ó Pai. O inimigo pode até projetar projeto para destruir essa casa e essa família. O inimigo pode estar projetando, ó Pai, para destruir essa porta de emprego, para fechar essa porta. Mas é o Senhor, meu Pai amado, que nos sustenta. É o Senhor que é o guarda de Israel, ó Pai. É o Senhor, meu Pai, que cada dia, meu Pai, tem protegido a nossa vida, meu Pai, por onde nós temos andado. A cada dia, Senhor, o Senhor tem protegido a nossa casa e a nossa família, meu Pai. Pai, vai visitando essas pessoas que estão nos hospitais, nas CTI e nas UTI. Vai visitando essas pessoas, meu Pai, que estão no presídio nesse momento, ó Pai. Vai visitando, meu Pai, essas pessoas que nesse momento, ó Pai, estão trabalhando, ó Pai. Senhor, estão em um local de trabalho, ó Pai. Repreenda todo o laço do inimigo contra essa família, meu Pai. Repreenda todo o laço do inimigo, ó Pai amado, que tem, ó Pai amado, sido preparado para destruir esse homem e essa mulher, meu Pai. Joga todo o laço do inimigo por terra e garante a nossa vitória, Senhor. E garante nosso milagre, ó Pai. Jesus Cristo, Tu é vivo e reina para sempre, ó Pai. Jesus Cristo, a Tua glória é infinita, o Teu poder é real. Eu só Te glorifico e Te exalto, meu Pai, Pai. Ouve nossas pequenas e simples orações, ó Pai. Ouve nosso pequeno, ó Pai amado e simples, que o amor da madrugada, meu Pai. Meu Deus, ó Pai, mas nós sabemos que não é muito falar, meu Pai, que o Senhor nos ouve, meu Pai. Senhor, ó Pai, o Senhor conhece nossos pensamentos, o Senhor conhece nosso coração, meu Pai. Senhor, meu Deus, ó Pai amado, entra, meu Pai amado, e repreenda toda angústia, meu Pai. Entra e repreenda, meu Pai, toda ansiedade, meu Pai. Toda depressão, meu Pai. O colesterol, meu Pai amado. O problema na coluna, Senhor. O problema, a hernia de disco, meu Pai. Todas as doenças, meu Pai, nos ossos, Senhor. No corpo dessa pessoa. Eu repreendo, ó Pai amado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Doença maligna, vai embora. Enfermidade que seja repreendida, em nome de Jesus Cristo. Junta tudo que é seu e vai embora. Junta tudo que é seu e larga essa vida. Porque o Senhor é que garante a nossa vitória. O Senhor é que garante o nosso milagre. O Senhor é o que Deus que garante, ó Pai amado. O nosso sustenta cada dia, Pai. Continua, meu Pai, conosco. Com o Pai nos abençoando, Senhor. Pai, olha aí, meu Pai, investido do inimigo contra nossas vidas, meu Pai. Olha a investida do inimigo, ó Pai amado, em nossas famílias, em nossas casas, Senhor. Pai, talvez essa pessoa tá pensando que pra ela não tem mais jeito, Senhor. Talvez essa pessoa tá pensando que pra ela, ó Pai amado, tá tudo acabado, meu Deus. Pai, mas o Senhor, meu Pai amado, é um Deus de providência. O Senhor, meu Pai, é um Deus de restauração. O Senhor, meu Pai amado, é um Deus que opera o milagre, ó Pai. E querendo, ó Pai, o homem ou não, ó Pai. E querendo, meu Pai amado, o homem, ó Pai amado ou não. O Senhor é que faz, meu Pai amado, o que nós te impedimos, Senhor. É o Senhor, meu Pai, que pode nos abençoar, meu Pai. O Senhor não precisa de razão humana, meu Pai, pra nos abençoar. O Senhor não precisa de razão humana pra abençoar essa casa e essa família. Senhor, mas nós acreditamos, Senhor, em Ti, meu Pai amado. O Senhor, meu Pai amado, é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não existe outro Deus, eu não sei a Ti, meu Pai. Não existe outro, ó Pai amado, que pode nos dar salvação eterna, meu Pai, se não for a Ti, meu Pai. Senhor, olha aí, meu Pai amado, as nossas vidas, meu Pai, diante da Tua presença, Senhor. Confirma a nossa vitória, meu Pai. Confirma o nosso milagre, em nome de Jesus Cristo. Você tá abençoado, é sua casa. Se quiser receber mais oração da madrugada, clica aqui nesse vídeo que tá na tela final, que você vai ser abençoado, que Deus te abençoe poderosamente.